Quando eu vim para São Paulo, eu fui cuidar da parte de instalação da Poloar, né? Comecei na parte contábil e logo já fui para a instalação, porque a gente tinha um problema com o gerente lá e fui. Nunca sabia nada de ar-condicionado, nunca tive ar-condicionado na minha casa. E eu não sabia que era um termostato. Eu tive que começar a pegar essa empresa de serviço e fazer ela ser diferente, pelo menos ter transparência. E eu tive que lidar com aqueles fenômenos que tinha do ar-condicionado e me colocando, moleque de 21 anos, me colocando com pessoas de 50 e pouco, 50 anos, 45, mas que já era muito esperto no ar-condicionado, né? Enfim, e aquilo ali foi uma lição para mim. Até hoje, eu faço questão de manter o serviço na STR Service, porque eu tenho dó de largar. Foi da onde me proporcionou, onde me fez conhecer o mercado. E isso é uma experiência de 33 anos para mim. E isso para mim não é o que mais dá dinheiro, né? Que a gente não consegue ter os olhos para tudo. E serviço a gente precisa estar muito em cima. Mas tem pessoas de confiança, enfim. Mas eu adoro essa parte de serviço, da parte técnica. E vou falar, isso daí é o grande divisor de águas para você conquistar um cliente, para você chegar na casa de um cliente e conversar com ele. Quem conhece, domina a parte técnica, domina qualquer coisa. Não convence o cliente. Porque convencer é você enganar. Então, você esclarece para o cliente. Você deixa explícito que aquilo é o melhor para ele.